Olá meus companheiros, Zé do Blair Zé Samponeiro Gente, eu vou fazer uma música aqui do Maruzan, um bolerão Só para você, é o título da música Muito tocado em forró de terceira idade, né gente? Esse povo de hoje não vai ser muito É uma música que não vai ser muito aceita pelos jovens, pelo pessoal Da época, de 40 anos acima, é uma música muito aceita Então vamos, esse bolerão aqui, Maruzan 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, gente. É uma música de, vamos dizer que, dificuldade média, né? Não é simplesinha, mas também não é difícil não, porque ela não tem mecânica muito rápida, né? É só uma questão de se treinar devagarzinho. Vamos lá então. Ela começa, né? Lembrando que ela é tocada Ré maior, Lá Sol menor E Lá com sétima Vamos lá então. Sol menor não, Ré menor E tem um Sol menor também, né? Então Ela começa, ó Nessa parte então Lá Ré Mi Faço Tanido Aí ela chegou no Faço Tanido Tem uma gravação que não tem assim feito aqui não Mas nessa tem, ó Vai dar a mão, o dedão Vai puxar pro Sol Tanido e fazer assim, ó Ré, Lá, Ré, Mi Vai pegar o Faço Tanido e joga um Lá, ó Ó de novo Lá, Dó Tanido, Mi Não Ré, Mi E ó que cai no Mi, você vai pegar o Lá com sétima invertido Que é isso aqui, ó Sol, Lá, Dó Tanido, né? E o Mi Já ficou Natural Ó, vai dar o... tem aplodido Lá Lá, Sol, Sol menor Agora Dó 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 Fá e vai voltar de novo. Mi, Ré e o lastenido. E os bachos estão no Ré menor. Lá, Sol, Lá e o lastenido. E os bachos estão no menor. E olha o que você está indo. O que você vai pegar o Sol menor e trabalhar assim. Agora Lá, lastenido, Si, Dó e vai fechar no Dó, lastenido e o Lá. E aí você vai cair no Lá. Aqui você vai pegar o Lá com o C. Aqui é o Lá normal. O Lá, o Dó, o Mi, o Sol, o Sostenido. Então ficou. Aqui deu uma jogadinha. Começa isso aqui. Com o mesmo movimento, Nó. Nem fala a dota com o mesmo movimento, ó. Agora vamos do Ré, Nó. Caiu o Ré, agora você vai pegar. Ré, Lá, Ré e Fá. Vou montar o Ré menor invertido, ó. De novo. Agora muda. Lá, 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 Lá seguido, Si e Dó. E o Bá é para o Dó maior. Ó. Agora. Se eu pegar no Dó aqui, a gente trabalha aqui o Dó invertido junto, com o Sol e o Mi, ó. Agora. Mi com Dó, Si. Ó, Mi com Dó, Mi com Si. Agora você vai pegar o Lá, o Sostenido. Embarca para o Lá, o Sostenido. Pegar o Fá, o Lá, o Sostenido e o Ré. Essa parte ficou. Lém a primeira. E o Lá. Ó! 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 Agora, primeiro movimento, Lá, Lá seguido, Si, Dó, Lá seguido e Lá. Essa parte não, completa, sem Lá. Agora, Ré. O Lá, concentra de novo. Quatro Báquinas. O tempo e dá, ó. A outra parte agora. Parou no Lá maior, já volta com o Ré menor. Vai precisar, Lá, Fá e Lá, Sol menor, lastrido, vai e volta, ó. Agora, o Mico Sol. Sol, Lá com Fá e vai treinar no Sol com Lá, senida. Par, Ré, Sol menor, ó. Agora, volta uma. O Mico Sol e o Fá com Lá. Agora, Ré menor com Lá. O Sol com Fá e o Fá com Lá. Sempre voltando um Mó. Então, a primeira. Agora, o Ré menor com Fá. Agora, o Ré menor com Fá e o Sol com Lá. Vai descer. Lá. 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 C. C. Dó. Mil. Ré. Ré. Mi. Fá. E Ré. Não, cara. Ré menor com Lá. Não, cara. Essa parte ficou. Ré menor com Fá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.